Fala galera e aí beleza hoje mais um vídeo para vocês hoje vai ser um vídeo um pouco diferente para vocês que eu vou filmar segurando a câmera na mão e aí vocês vão ter um vídeo um pouco diferente hoje e aí vai ser uma experiência também né é um vídeo diferente para galera aí vocês terem uma ideia espero que vocês gostem e é isso aí vamos lá é em breve vou estar comprando aí o o racechip para poder fazer instalação no Jetta é segundo que a marca diz vem vai para 270 HP no Jetta né o Jetta 211 ele vai para 270 HP e e eu vou adquirir logo logo é o preço vocês podem ver no site lá é só escrever no Google racechip que vocês vão encontrar lá já vários sites que vendem é o racechip né e e várias informações deles também de formas de pagamento é do o coisa sobre o fabricante vídeos mostrando a diferença é dos chips do dos modelos que eles têm né que eles têm diversos modelos eles não tem um só e para vocês conhecerem um pouco melhor a marca e as pessoas que têm é esse chip né elas me passaram um bom feedback né é o as pessoas que têm no nos Jettas instalados no caso me passaram um um feedback legal disso do do racechip os que têm instalado né e eu vou acabar pegando ele por conta da qualidade dele né dele ser bem acabadinho dele ser bonitinho dele ser bem feito né é de ser um sistema que pelo que eu pesquisei é um sistema bom que ele utiliza e por muitas outras qualidades que ele tem né de você poder é utilizar em outro carro você poder trocar os cabos dele você não perder a garantia de fábrica do seu carro caso seu carro ainda esteja dentro da garantia que é muito importante né para você não perder a sua garantia de fábrica do carro ainda mais por um carro zero e é um é uma bela aquisição digamos assim né eu acho que vale a pena é um pouco mais caro do que um chip convencional porém você pode utilizar em outros carros pagando uma pequena diferença que é muito mais barato do que o chip e você não perde na hora da revenda né e creio eu que para mim no meu caso pelo menos vai valer a pena e aí eu vou vou comprar lá vou mostrar para vocês fazer tipo um um ou na verdade fazer três vídeos né a ideia é fazer um vídeo mostrando o produto né mostrando o que vem dentro da caixa para vocês verem então vou mostrar para vocês é que vem a a caixa dele vem o produto dentro o que vem dentro da caixa uma nossa coisas tipo um unboxing né que o pessoal fala é mostrando realmente que vem 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 junto com o produto e aí depois é fazer um vídeo mostrando como se faz a instalação do produto né então mostrando para vocês passo a passo a passo sobre a instalação dele no caso do jeta e que também se aplica muitos outros muitos outros modelos que é praticamente o mesmo estilo de instalação e para vocês verem também que o que o sistema é 100% plug and play né então é um sistema que você não tem que adaptar nada você não tem que cortar nenhum fio você não tem que fazer nada que vá alterar a originalidade do carro e aí por último fazer um vídeo um terceiro vídeo né como eu falei os três vídeos que seria o do carro andando mostrando o comparativo do original pro pro com o racechip e quem sabe mais pra frente também eu faria um vídeo no dinamômetro né mostrando a potência que veio do carro com o racechip para vocês poderem ter uma ideia de quanto que que veio de potência realmente com o racechip e se veio realmente que eles dizem que vem né essa é a ideia dos vídeos na verdade então serão quatro vídeos né e então primeiro será mostrando o produto e o que vem na caixa o segundo seria mostrando para vocês é a instalação do produto como funciona a instalação desse produto e o terceiro seria mostrando o carro em funcionamento mostrando que não está acendendo nenhuma luz de injeção nenhuma luz do painel nem nada é o carro andando um pouco melhor realmente do que o original até porque o carro é 211 hp se eu não me engano e ele vai virar 270 hp que é uma diferença considerável é uma boa diferença para vocês terem uma ideia e por último é fazer um vídeo no dinamômetro mostrando quanto que realmente veio de potência é com o racechip instalado essa é a minha ideia de vídeo pra pra vocês pra vocês terem uma ideia da qualidade e aí depois ao longo do tempo né eu vou eu vou eu vou falando para vocês o que eu tô sentindo do do produto se o produto tá sendo bom se a está com uma boa qualidade se não tá dando problema no carro dando realmente mesmo meu feedback né do que eu tô achando do produto realmente se eu tô gostando e tudo mais essa é a ideia dos vídeos que eu vou fazer e além disso também né é queria falar para vocês um pouco do o vitrificador né o vx45 eu falei para vocês que até fiz os vídeos explicando primeiramente dele mostrando ele por início e depois né é mostrando para vocês a aplicação como é feita a aplicação dele é e falei para vocês que ia dando feedback durante o tempo é da qualidade do produto né como tem rendido o produto se ele realmente tem tem feito o que promete e tudo mais e bom por enquanto eu não lembro quanto tempo faz mas já faz um pouco de tempo já pelo menos uns dois meses creio eu que eu já apliquei o vx45 e por enquanto o produto tá se mostrando muito bom dá para perceber que ainda ele está com um bom acabamento na pintura ainda né tá com uma boa qualidade o produto então consegue se perceber que o produto tá compensando tá valendo a pena é o valor que eu paguei e vamos ver se ele durar um dos três anos que realmente eles dizem que dura vai ser muito bom né vai ser uma grande vantagem é ter adquirido esse produto e ter aplicado ele e depois vou fazer um vídeo para vocês é lavando o carro e mostrando para vocês como é que fica o carro depois de lavado né é com vx45 aplicado é eu tenho gostado muito porque uma das coisas que todo mundo é ver muito quando o carro não tá encerado ou mesmo até quando o carro tá encerado mas já passa um mês dois meses né do carro tá encerado é para vocês vocês terem uma ideia né uma das coisas que eu não gosto que fica na pintura quando quando passa a cera e passa um tempo e a cera vai saindo é aquelas marcas que acabam ficando é de marquinhas de água de chuva de água quando você lava o carro e não seca o carro ou até mesmo aquelas marcas de sabão que você passa no carro não tira direito ou não seca e com o vx45 não tem ficado essas marcas o carro tem ficado liso de pintura e eu percebi que ele tem segurado bem os riscos né é tem aparecido bem menos risco bem pouquinho risco mesmo e tem valido bem mais a pena é por enquanto o produto tem se mostrado um bom produto e faz pouco tempo que eu apliquei mas é creio eu que ele vai realmente durar bastante tempo e por enquanto tem se mostrado um ótimo produto e eu tenho gostado muito dele e é isso aí sobre o vx45 por enquanto essa é a minha opinião que tem se mostrado um ótimo produto de uma grande qualidade né uma boa qualidade e tem valido muito a pena é hoje estou fazendo um modo de filmagem diferente pra vocês né pra vocês terem um sei lá pra ter uma coisa diferente pra não ser sempre igual né que também às vezes acaba cansando um pouco e aí vocês também podem dizer se vocês têm gostado se vocês gostam desse modo se vocês preferem o modo anterior ou com a câmera fixa tá num lugar só e agradeço também o pessoal que tem tem mandado aí pra gente é como é que fala tem mandado sugestões tem mandado perguntas é elogios pro canal agradeço muito mesmo que isso ajuda muito canal e pra mim é sempre um prazer tirar dúvida de vocês pra mim é sempre um prazer ajudar vocês sempre que eu puder eu vou tá ajudando e a uma das coisas que eu lembrei agora que eu queria pedir pra vocês é o seguinte é eu queria pedir pra galera é quando for adicionar no facebook pra adicionar o facebook do canal não adicionar o meu facebook particular o facebook do canal é nobre ts e o meu particular é outro e eu queria pedir para o pessoal não adicionar o meu particular porque o meu particular ele é mais mesmo pra particular então tipo assim se como é muita gente que assiste canal é aí o meu facebook fica com muito muito pedido de de solicitação de amizade e aí eu não consigo responder os meus amigos que eu já conheço faz tempo não consigo distinguir quem é do canal quem é amigo é muita gente então eu preferi aqui assim o do canal eu entro uma vez a cada dois dias no facebook do canal pra responder a galera que me manda mensagem lá e tudo mais então eu pedi pra galera me adicionar mesmo no facebook do canal que tá na descrição ou na página do canal também pode me chamar por lá que eu respondo sem problema algum só realmente mesmo queria pedir isso porque acaba me atrapalhando um pouco e aí fica muito muitos pedidos de amizade que eu não sei quem é quem não sei quem eu aceito quem eu não aceito então realmente isso é uma das coisas que eu queria pedir pra vocês bom galera quem gostou aí curte compartilha abraço a todos e tchau tchau galera até a próxima tchau tchau